A cidade contribuiu muito para a minha formação. Quando a gente nasce numa cidade que tem identidade, que tem história, a gente é de um lugar. Quando a gente nasce ou vive numa cidade dormitório, a gente não tem identidade. A gente é de um, sei lá, de um CNPJ. Meu pai morreu muito cedo e eu me criei, eu, minha mãe e minha irmã, irmã mais velha. A gente morava numa casa, naquelas casas de Bagé, aquelas casas grandes com teto alto, com cinco metros de altura até o teto, aquelas portas de madeira pesada. Numa cidade da fronteira, onde corre aquele minuano muito gelado, onde as ruas são varridas por esse vento frio, onde tem muita textura daquelas paredes, daquelas casas e casarões e prédios antigos e árvores históricas, enfim. Acho que tudo isso contribuiu um pouco para a minha formação visual também. Meu avô foi escritor, então. Meu último livro, meu antepenúltimo livro se chama O Sol e o Homem, em razão de um livro que ele escreveu. Ele era farmacêutico, mas ele escrevia história, enfim, e se interessava muito pela história do Rio Grande do Sul. E ele escreveu um livro, o último livro dele, chamava O Sol e o Homem, no Rio Grande do Sul, que teve abertura, escrito pelo Érico Veríssimo, que era amigo dele. Ele foi, meu avô foi da Academia Rio Grandense de Letras. E esse livro dele falava sobre a formação socioeconômica e política do Rio Grande do Sul. E esse livro foi lançado no ano que eu nasci, e o meu avô morreu no ano que eu nasci, e eu levo o nome dele, dos 18 netos. Bem, e esse livro sempre ficou na minha, sei lá, na minha imaginação, na minha memória, na minha vida, nos meus pertences ali, na minha casa, enfim, lá embaixo. Depois, passou os anos, eu resolvi fazer esse livro, O Sol e o Homem, e eu convidei o Luiz Fernando. E disse para ele, Luiz Fernando, sabe que o teu pai escreveu a abertura do livro do meu avô, então eu quero te convidar para escrever a abertura também, e só poderia ser tu, né? O Luiz Fernando, o Veríssimo, me deu esta alegria de escrever. Mais de 50 anos depois, né? Então a gente fechou um ciclo, assim. Aliás, ele nem conhecia esse livro, e me pediu, ah, me consegue que eu quero ver o que meu pai escreveu e tal. Porque o Érico não era dado a escrever a abertura de livro, né? Tanto é que ele escreveu uma pequena abertura, e o Luiz Fernando seguiu mais ou menos aquele formato. A minha mãe, professora, funcionária pública do Estado, e nesta luta, nesta vida de conseguir criar os filhos com rigidez também, né? E também com... A minha mãe era uma pessoa muito firme, né? Eu acho que talvez aí esta figura de ter que assumir o lado materno, o lado paterno, né? E... Mas eu não me arrependo, acho que foi... Só tenho que agradecer, né? Eu era um homem da casa, eu fui aos poucos virando, né? À medida que ia crescendo, ia... Mas toda essa vida em Bagé teve muita importância na minha formação, como pessoa, evidentemente, mas também como artista, como fotógrafo, né? Por tudo, pela cidade, pela... Por isso que eu te falei, pelas ruas, pelo tipo de iluminação da cidade, né? Pelo inverno, pelo frio, pelas texturas das paredes, né? Carcomidas pelo vento, pelo tempo, né? Pelas portas, né? Pelas janelas da cidade, né? E as pessoas, né? E tudo isso, então, fez parte da minha formação. Eu não sei se eu deixei a cidade, né? Eu saí da cidade, né? Porque eu tinha que ir para um lugar maior, que tivesse maiores oportunidades de... Eu queria fazer da fotografia a minha profissão, porque até então a fotografia era um hobby, era uma paixão, era uma coisa que eu gostava muito, enfim. Eu não tive, assim... A primeira máquina foi emprestada. Eu fiquei, durante muito tempo, fotografando com uma câmera emprestada de um amigo, né? Uma câmera e a Chica, né? E eu me lembro que eu tinha alguns fotógrafos retratistas, né? Da cidade. E alguns eu ia lá visitar nos laboratórios, nos estúdios, onde fazia aqueles retratos 3x4, né? E eu me lembro que um deles, uma vez, logo que eu iniciei, um deles me disse o seguinte, se tu quiser aprender a fotografar o seu lugo, se tu quiser aprender a fotografar, a compor, tu faz o seguinte, tu pega uma caixinha de fósforo, fura ela no meio e fica olhando para as coisas. Porque daí tu vai aprender o enquadramento. E eu segui esse conselho dele, eu peguei uma caixinha de fósforo e fiz um quadradinho e eu botava essa caixinha no bolso. E eu andava com ela na rua, em Bagé, de vez em quando, para olhar as coisas, né? Então, eu digo que a minha primeira câmera foi uma caixinha de fósforo. A minha formação como fotógrafo, assim, os meus primeiros 10 anos mexendo com fotografia em Bagé, foi a fotografia em preto e branco. Porque eu montei um pequeno laboratório no fundo da minha casa, não é? E muito simples, né? E ali eu entrava para aquele laboratório para processar os filmes e revelar as imagens e ampliar as fotos. E aquilo, para mim, era uma curtição, era um vício. E eu ficava horas e horas ali, atravessava a noite, às vezes, né? Revelando e tal. E durante 10 anos, eu nunca toquei em uma fotografia em cor. Então, a minha formação, a minha cabeça de fotógrafo, a minha... É a fotografia em preto e branco, não é? E é o laboratório, é o filme, é o processo fotoquímico, fotosensível, né? Que se dá através da química, né? Então, esse é o meu primeiro contato com a fotografia. E foi muito bom, porque foi uma época de muita experiência, né? O primeiro curso que eu fiz de fotografia foi em São Paulo, no Centro Educacional da Kodak, o SEC, que se chamava. E foi um curso, acho que de uns 10, 15 dias, mas aí era um curso sobre cor. Foi em 1983. E aí era um curso sobre cor, né? Os processos, como é que era, como é que era a fotografia em cor e tal. E para mim... E a partir dali, eu já estava em Porto Alegre, e a partir dali, então, eu comecei a mexer um pouco com fotografia em cor. Até porque eu comecei a trabalhar com publicidade aqui em Porto Alegre, né? E das agências de propaganda e tal, né? Aí eu entrei num outro... Num outro... Num outro viés da fotografia, que era a fotografia comercial, né? A fotografia em cor. Aí eu montei um pequeno estúdio, né? Aqui em Porto Alegre, já em 83, né? Quando eu vim para Porto Alegre, em 82, eu assumi, eu resolvi fazer da fotografia a minha profissão, né? E vamos ver o que vai acontecer. E sempre vivi da fotografia, exclusivamente da fotografia. Eu tive várias experiências na fotografia, né? Em 85, 80... Eu acho que foi em 85, por aí, 86, eu comecei a fotografar as bandas de rock do... E eu fiz muita capa de disco, né? Eu fiz... Olha, eu devo ter feito em torno de umas 30 capas de disco. Eu fiz para Engenheiros do Havaí, TNT, Defala, Eu fiz para o Taranatiri essa foto, eu fiz para o Anipereque, eu fiz para os Cascaveletes, eu fiz para o Cidadão Ken. Naquela época, em 85, teve aquele movimento do rock, né? E... Do Rio Grande do Sul. E eu trabalhei naquela época, então, em função dessa coisa das bandas e do rock e tal. Também fiz foto para o teatro, para umas peças que a Ilana Kaplan fazia e tal. Mas, em função dessa experiência do rock, eu fui... A revista BIS, que estava iniciando, me chamou, me ligou, não me lembro como, e eu comecei a fotografar para a revista BIS, né? E aí eu meio que me tornei uma espécie de um correspondente da revista BIS. Mas, aqui no Sul, eu trabalhei, eu acho que uns primeiros 30 números da revista BIS, né? Que era um nome do rock na imprensa, enfim. E também fazia cobertura de shows aqui, shows internacionais e tal, né? Então, foi nessa época, em 85, 86. Depois, em 86, os engenheiros do Havaí se tornaram um grupo de... Estavam se tornando um grupo de bastante sucesso, né? E aí eu me dava com o Carlinhos e com o Humberto, e eles me convidaram para trabalhar com eles. Durante um período... Olha, a gente está sem produtor, a gente precisa que tu assuma a produção. Foi engraçado, porque um dia eu estava caminhando com o Carlos e o Humberto na rua, era uma terça-feira, e eles me olharam e disseram assim, o que tu vai fazer amanhã? E eu disse, não sei por quê. Eles disseram, não quer ir para Belém do Pará conosco? E eu estava com um filho pequeno, tinha seis meses. E eu disse, pode ser, vamos para Belém do Pará. Vamos lá, porque daí tu faz umas fotos, nossa, lá e tal. Está legal. Aí, no outro dia, eu fui para Belém do Pará. E aí, quando eu cheguei lá e tal, eles me disseram, olha, a gente está sem produtor. A gente precisa de alguém que assuma a produção e vire o nosso gerente aqui. Tu faz isso? Eu disse, olha, eu tenho meu negócio de fotografia, que eu estou iniciando, que eu estou lá e tal, mas vamos ver como é que a gente vai conciliar isso. E aí, eu fiquei ali quase um ano com eles, na função de produtor. Foi quando a banda estourou mesmo. Aí, quando começou a estourar mesmo, já no segundo disco deles, no Revolta dos Dantes, eu resolvi sair. Enfim, não era o meu negócio. E eles precisavam de alguém mais profissional, mais da área. A fotografia e a música, para mim, existe um casamento perfeito. Uma vez eu fiz uma exposição, em 1990, porque eu morei, depois eu fui para a Itália, morar na Itália, enfim. E quando eu voltei, eu fiz uma exposição de fotos no Teatro São Pedro. Eu me lembro que eu dizia que as imagens tinham um som. E para mim tem, sabe? Para mim, eu sempre, quando eu estou fazendo um trabalho, eu sempre me venho uma música na cabeça, né? E eu fico ouvindo aquilo. E eu sempre associo um tipo de imagem a um tipo de música. Eu me lembro que teve uma época que eu fiz um trabalho que me acompanhava os acordes do Concerto Nº 2 de Mussorgens para piano e orquestra, que eu achava uma maravilha e ainda acho. Stravinsky, eu sou apaixonado por Stravinsky, por Pássaro de Fogo, por Petrusca, por todas aquelas peças do Stravinsky, que tem aqueles altos e baixos. Aliás, na música, eu dito que esse período é um período que eu gosto muito. Mas não é só rock, não. Mas gosto muito do rock, do rock progressivo. Eu tenho dois filhos. Eu tenho um de 29 e o outro de 8 anos, o temporão. O primeiro, o Gabriel, a gente foi morar em 89, na Itália. E nos aventuramos ir para a Itália. A Itália ia ter a Copa do Mundo em 90. Então, parecia que tudo era oportunidade na Itália. E eu tinha alguns amigos que moravam lá e a gente foi morar na Sicília. Olha só. E aí, acabei, inclusive, fazendo uma coleção de postais, de 15 postais da cidade da Sicília, de Palermo, para uma editora, e um livro. Um livro sobre gastronomia. Se chamava Guida a Gastronomia, Guida ao Restaurante e a Gastronomia Siciliana. E aí, eu fotografei 82 restaurantes ali na Sicília, em torno da ilha. E foi muito legal. Depois, eu passei um mês numa ilha chamada Panteleria, que era entre a Sicília e a Tunísia. E onde eu vi várias vezes o Giorgio Armani, porque ele tinha uma casa lá e passava de bicicleta por nós toda hora. Enfim, Florença foi uma cidade muito forte, porque é uma cidade muito marcante pela arte, pela cultura, pela tradição. Na verdade, os fiorentinos são um pouco arrogantes. Mas, tirando isso, tirando eles se acharem que eles e os parisenos são o centro da Europa, o resto também. Fiquei uns dois meses em Milão. Fiquei numa cidade fora de Milão, chamada Pieve Emanuele. que era pertinho de Monza, do lado de Monza. E foi bem legal, fotografei bastante. Só fotografei lá e fiz esse guia, e fiz essa coleção de postais para essa editora, Fábio Orlando Editore. E foi isso. Depois eu voltei para cá, retomei as minhas coisas. Aí, quando eu voltei para cá, para Porto Alegre, para o Brasil, em seguida e depois, eu trabalhei na Casa de Cultura Mário Quintana, uns meses ali, uns seis meses, e depois eu fui trabalhar na revista Veja. Aí tinha a Vejinha, e eu, durante uns dois anos e meio, três anos, eu trabalhei na Vejinha. Foi muito legal, foi uma experiência minha muito bacana. A turma era muito legal, o pessoal que trabalhava lá. E a maior parte dos trabalhos era para a Vejinha, para a Veja, e alguma coisa para Exame, revista Exame. E foi muito legal a passagem pela Veja. Depois terminou a revista Veja, e, enfim, e aí voltei para a publicidade. Eu morei na Califórnia em 2002, 2003, quando o Gabriel, o primeiro, tinha 15 anos, e era só ele, não tinha outro. E depois, na segunda vez que a gente morou lá na Califórnia, foi em 2013 e 2014. Aí já tinha o Pequenininho. Não nasceu lá, mas ele ficou, ele se alfabetizou lá. O meu filho, o Pequenininho, ele fala inglês fluente. Por exemplo, ele só vê televisão em casa em inglês, ele não vê em português. Aqui hoje, o Bruno, e ele tem influência total, porque ele se alfabetizou, estudava em escola pública lá, uma escola maravilhosa. Enfim, e tinha uns amiguinhos e tal. E foi uma experiência muito boa, e eu acredito que eu ainda volto para a Califórnia, volto para a Califórnia para morar mais um tempo lá. Eu tenho uma ligação muito grande com a Califórnia, e principalmente com aquela região lá da cidade de Santa Cruz, na Baía de Monte Rei. Criei um vínculo muito forte com as pessoas, com a... Eu me sinto em casa lá, eu me sinto na Califórnia, lá em Santa Cruz, como eu me sinto aqui em Porto Alegre. Minha esposa, minha mulher, ela é professora na URGS, e ela, a primeira vez, ela foi fazer um doutorado, não é? Lá na Universidade da Califórnia. Na Universidade da Califórnia, de Santa Cruz. E aí, então, ela foi, tinha o orientador, o Ray Gibbs, lá, e ela foi fazer o mestrado. E depois, então, passou os anos, e ela ainda manteve uma ligação forte com ele, profissional, e aí ela foi fazer o pós-doutorado lá. O Ansel Adams é um dos grandes nomes da fotografia, da fotografia mundial, da história da fotografia, da fotografia em preto e branco, e da fotografia em paisagem. E é um, talvez, assim, da fotografia em paisagem, seja um dos maiores nomes da fotografia. E ele morou lá em Monte Rei, Carmel, e fez grande parte da vida dele, lá nesta região, e tornou, digamos assim, conhecida essa região, em função dele morar lá. Tem um museu, tinha um museu dele lá, enfim. Então, eu fui para lá, eu conheci os trabalhos dele lá, quer dizer, conheci os originais lá, porque eu já conhecia, eu era um apaixonado pelo trabalho do Ansel Adams, pelo tipo de trabalho que ele fazia, pelo assunto que ele fazia, enfim. E fui para lá e essa causalidade, né? E aí, então, para mim foi muito interessante isso. Ele morava lá. Essa segunda oportunidade que eu tive lá na Califórnia, lá em Santa Cruz, que é uma cidade do lado de Carmel e Monte Rei, onde ele morou, eu tentei fazer uma espécie de um curso, ou uma expedição, que eu chamava Expedição Ansel Adams. Eu queria convidar uns fotógrafos, queria e convidei 15 fotógrafos aqui do Brasil que quisessem ir para lá e durante 10 dias eu ia levar esses fotógrafos para conhecer lá o museu do Ansel Adams e fotografar em lugares que ele fotografou, lá na Califórnia. E isso eu dava o nome de uma expedição. E eu ia, eu vi toda a parte logística de hotel, de transporte, de tudo, né? Mas foi muito em cima, as pessoas aqui têm que se planejarem um pouco mais, a distância é grande e tudo mais. Acabei que eu fiz sozinho o roteiro e depois fiz uma exposição aqui no Margues, este ano, mostrando esse trabalho. Na Itália eu fiz uma exposição, não, o ano passado, porque eu fiz um trabalho, um livro que eu lancei lá, não lancei no Brasil, um livro chamado A Força da Terra. Na verdade, o livro, o título dele é inglês, né? The Power of the Land. Mas eu sempre me refiro a ele como português, A Força da Terra. Que é um trabalho sobre a vida dos produtores da avicultura e da suinicultura no Brasil. No sul do Brasil, do Paraná para cá, eu fotografei, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eu fotografei a vida, as pessoas que trabalham, as comunidades, as crianças, porque esse setor da economia, da avicultura e da suinicultura, é muita agricultura familiar. Passa de pai para filho, não é? É uma coisa muito interessante. E aí, então, eu fiz esse livro para a BPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal. E a Apex, o ano passado, tinha em Milão, a Expo Milano. Foi aquela grande exposição mundial, e o ano passado, o tema era alimentação no mundo. Essa exposição, a Expo, de quatro em quatro anos, ela acontece num país, e ela sempre deixa, onde ela passa, ela sempre deixa uma grande obra. Em Paris, ela deixou a Torre Eiffel. Então, ela é uma mega exposição, não é? E aí, então, eu fui convidado para lançar o livro lá, no estande do Brasil, na Expo Milano. E foi muito legal, no mês de agosto, dia 19 de agosto, do ano passado, eu inaugurei uma exposição muito bacana, foi muito visitada lá dentro, no estande do Brasil, e a Expo Milano era uma coisa deslumbrante, assim, o mundo estava lá. Primeira vez, quando eu voltei dos Estados Unidos, em 2003, em seguida, depois, eu fiquei ainda mais um ano ou dois trabalhando com publicidade, mas aí eu disse, olha, não quero mais, quero sair dessa área, não quero mais trabalhar com publicidade, e eu direcionei o meu trabalho profissional para esta área da publicação. Aí eu me tornei um fotógrafo, e eu um editor, eu sou editor também, no meu contrato social, e eu edito meus livros. E aí eu resolvi direcionar para esta área das publicações, eu achava que era uma fotografia, ela precisa ser publicada, precisa ser vista, de alguma maneira, ela é feita para as pessoas verem, fotografia não é feita para ficar dentro de uma gaveta. E aí eu comecei a trabalhar com livros, então eu me dediquei a produzir livros. E hoje, assim, eu faço meus livros autorais e faço esses livros também, como esse do ano passado, que eu levei lá para a Itália, que é um livro autoral, mas é encomenda também, é um livro sobre encomenda. Eu acho que política a gente faz todo dia, toda hora, desde que acorda, eu vim agora para o estúdio aqui, de vocês, e eu estava ali na Avenida Ipiranga e passou um carro de uma ambulância, não é? E parou numa sinaleira e tinha um carro na frente que não saiu até abrir o sinal para ela poder, e ela com o farol ligado e tudo mais, e ela saiu. Então, eu digo assim, política a gente faz todo tempo, toda hora, não é? e o ato de fotografar é um ato político também, sempre é, sempre foi, ainda que eu vá fotografar na beira do mar ou num mato, mesmo assim é um ato político, sempre fotografar é um ato político, agora, é preciso entender o seguinte, se a minha motivação é uma motivação política partidária, ativista ou não, não é? nenhuma motivação ativista e partidária para fotografar. Eu gostaria de fotografar um pouco mais, fazer mais um trabalho com retratos ainda, eu acho que ainda vou fazer. Tem gente que faz ativismo muito forte, tem gente que sabe fazer, por exemplo, o Salgado, é um cara que tem um ativismo político, ideológico, até, digamos assim, um pouco de denúncia num certo momento, a fotografia, ela sempre é uma denúncia, no caso dele, tem alguma denúncia um pouco mais ligada à questão política partidária, vamos dizer, mas ele sabe fazer, é muito bem feito isso, por quê? Porque ele não coloca o ativismo, a política, acima da questão da fotografia, acima da linguagem, e muita gente é movida somente pelo impulso, somente pela necessidade da denúncia, e o Salgado não, o Salgado, ele antes de fazer a denúncia, ele é um cara que ele preserva a linguagem fotográfica, ele faz tudo aquilo dentro de uma linguagem fotográfica, por isso que ele é um cara que é reconhecido no mundo inteiro, porque ele, a parte estética, ele preserva, mas eu vou te dizer uma coisa, eu nunca faço fotografia pensando em outras pessoas, eu não faço fotografia para os outros, eu faço fotografia para mim, único e exclusivamente, se é para ser sincero, eu vou te dizer, quando eu estou fotografando, eu fotografo só para mim, eu nunca penso, ah, fulano vai gostar, eu vou fazer para ele, será que aquele vai gostar, será que as pessoas, eu não me passo isso pela minha cabeça, e me passa na hora de eu fotografar a minha motivação, o meu desejo de me completar, aquilo que eu acho que é legal, entendeu, se as pessoas gostarem do que eu faço, legal, maravilha, é óbvio que vai ser bom, se isso me trouxer dinheiro, sucesso, reconhecimento, também vai ser muito bom, não vou ser hipócrita de dizer que não, mas eu não faço pensando nisso, nunca fiz, desde que eu comecei lá no fundo do quintal, desde que eu comecei com a minha caixinha de fósforo, eu nunca pensei em olhar ali para agradar alguma pessoa, não é, e eu estou sendo muito sincero nisso, e talvez isso seja uma das coisas que diferencia alguns fotógrafos, porque eu vejo que tem muita gente que faz fotografia pensando no outro, faz fotografia pensando em, sei lá, em agradar, até essa coisa que tu falou da denúncia, as pessoas fazem muito para denunciar em função da necessidade do outro, e eu não faço isso, eu não dou aula, eu não tenho capacidade de dar aula, eu não sou um cara didático, eu sou um cara 100% intuitivo, então assim, eu não sou um cara, eu não sou um fotógrafo, não é, com essas coisas que eu acho muito bacana quem faz, mas eu não sou, e hoje tem muita gente fazendo isso, para concluir, e muita gente dando aula e muito fotógrafo, todo mundo é fotógrafo, hoje a pessoa que tem um celular é fotógrafo, mas eu não acredito que o equipamento faça o fotógrafo, eu não acredito que uma máquina que descreveu um computador faça o escritor, eu acredito na experiência, eu acredito na identidade de cada um, entendeu, na vida, na poesia das pessoas entenderem a poesia das imagens, entende, minha mulher trabalha com aprendizado da linguagem e trabalha com metáforas, e a fotografia é uma metáfora, ela trabalha também com metáforas, por quê? Porque as pessoas veem o mundo de acordo com as suas lentes, cada pessoa vê o mundo com a sua própria lente, e eu acredito muito nisso, ver o mundo através das minhas lentes, como eu vejo o mundo, não me interessa, não é que não me interesse o mundo, o mundo me interessa, mas me interessa enxergar como eu vejo, é sempre um depoimento pessoal, é sempre um depoimento muito pessoal, a fotografia, o que me alimenta? Bom, em primeiro lugar me alimenta sim manter a minha relação de amor, de união, não é, com a minha família, isso me alimenta, me alimenta sempre o desejo de ter algo novo para fazer, ter um projeto novo para fazer, eu estou sempre atrás de algo novo, de um novo tema, de um novo projeto para fazer, para fazer, e me alimenta isso, nós estamos vivendo uma época muito difícil aqui no Brasil, não é, é um momento muito complicado, que eu acho que a gente vai sair disso muito maior, infelizmente, eu não estou muito, perdi um pouco as minhas, minhas crenças no país, e pretendo me mudar daqui quando conseguir, quando puder, e fazer uma relação, me alimenta assim, poder morar um pouco fora, um pouco no Brasil, mas o desejo de que a gente consiga ter um país bem melhor do que a gente está tendo hoje. do que a gente está tendo hoje.